R$ 220,00. Meu, presidente, mas eu não vi o relatório mencionar a existência de uma questão de ordem. Vossa Excelência, pode falar mais perto do telefone, do microfone, por favor? Está ligado? Agora está. Eu, pode ter sido equívoco meu, distração minha, mas eu não vi ser mencionado no relatório a existência de uma questão de ordem suscitada pelo sindifisco, que é o meu cliente. E a existência dessa questão de ordem, que constitui também questão prejudicial, me faz parecer que causa precedência na ordem do julgamento. Eu não pretendo falar sobre a matéria de fundo, eu pretendo falar só sobre a questão de ordem e me parece que ela devesse ser... Pois não, eu vou consultar o relator quanto a essa questão de ordem. O senhor presidente, eu recebi uma petição ontem do sindicato, não fiz realmente referência do relatório, porque eu já despachei, já indeferi o pedido. O sindicato de funcionários fiscais do Estado do Amazonas, que eu disse foi recepcionado como amicus curi, ele foi admitido. E diz que estão em tramitação no Supremo mais de 100 recursos em que o Estado do Amazonas questiona, acorde o Tribunal de Justiça Local, que teriam invalidado a aplicação do teto de retribuição à situação dos servidores da administração estadual após a emenda 41. Um dos fundamentos nos quais o Tribunal se apoiou para afastar a imposição do teto local teria sido a constatação de afronta à garantia constitucional. E, em função disso, os recursos interpostos pelo Estado do Amazonas foram tidos por vinculados ao recurso especial, recurso extraordinário 606.358, ministro Arrosa. E a esse, de minha relatoria, todavia, as medidas de sobreestamento seriam equivocadas, as medidas de sobreestamento daqueles recursos seriam equivocadas, porque teriam desconsiderado questão prejudicial, etc. Em suma, ele requereu, seja reconhecida a incidência do regime de reprodução geral sobre a inconstitucionalidade formal do trabalho nessa peça, seja reafirmada a jurisprudência prevalecente e pacífica na Corte, no sentido de estar submetida à garantia constitucional de reserva absoluta de lei formal, seja afirmada inexistente, antes de ocorrência aqui de questão prejudicial suficiente, a concessão de não usar e a manutenção dos acordos locais, seja autorizada a ministra Rosa Weber a ali aplicar a decisão que aqui vai se tomar, seja autorizada a igreja do tribunal a qual declarar prejudicados os recursos sobreestados, se reafirmando em constitucionalidade, etc. Eu disse que, sem embargo da eventual relevância das razões ao longo da petição, os pedidos do horário requeridos são manifestamente inadmissíveis. Em primeiro lugar, porque a jurisprudência dessa Corte firmou um entendimento segundo o qual não assiste aos sujeitos admitidos a falar do processo na condição de amicus cura e nem mesmo em sede de controle concentrado, a prerrogativa de ampliar a extensão da controvérsia estabelecida. Com maior razão, tendo em vista as limitações cognitivas inerentes aos processos subjetivos, não poderão eles manifestar pretensão semelhante em recursos com repercussão geral reconhecida, sou pena de admitir-se inovação inteiramente incompatível com os limites discursivos do caso a ser julgado. Em segundo lugar, porque também não é dado a amicus cura e nem é compatível com a posição que ostenta no processo, formular diante do relator de caso de repercussão geral pedido coletivo de revisão de decisões sobre o estamento projecido em processos diversos. Essas são as razões, sucintamente. Bem, então, V. Exª já indeferiu, naturalmente, o meio próprio para contestar esse indeferimento de V. Exª seria, enfim, um agravo, eventualmente, bargos, declaração. Então, essa matéria está superada. Diante das circunstâncias sanitárias, eu peço que o tribunal aceite que eu interponha oralmente o agravo regimental, porque a oportunidade de julgamento é essa. O agravo regimental interposto por escrito depois do julgamento não vai ter nenhuma eficiência. Eu peço, então, que a Corte aceite a interposição e que tome as razões, como razões do agravo regimental, a sustentação que eu pretendo fazer. A matéria é muito simples e é absolutamente conhecida da Corte. Peço a V. Exª que submeta à Corte essa questão. Submeto à discussão dos eminentes pais ou, primeiramente, o relator? Eu acho que não sequer é caso de conhecimento, porque a amicus cura não recorre. A amicus cura não recorre. Eu não conheço do agravo regimental. Pois não. Consultos pares se não conhece o agravo regimental. A justiça é claro no sentido de apenas admitir a legitimidade recursal do amicus cura, e sem e quando não for admitido, mas não nas demais situações. Pois não. Entendo a respeito à posição do advogado, está cumprindo da melhor forma possível o seu papel, mas também eu acho que a hipótese é de não conhecimento. Pois não. Eu vejo que há unanimidade. Não conheceram o agravo regimental oral de V. Exª. Muito bem, Sr. Presidente. Eu falarei na hora oportuna, pelo amicus cura, já sobre o mérito. Já sobre o mérito. Pois não. Então, convido o eminente ministro Adams para fazer uso da palavra, em nome da União. Excelentíssimo Sr. Presidente, desse tribunal, minha salvação e minhas boas-vindas depois dessa exaustiva viagem ao outro lado desse mundo nosso que é tão grande. Mas, em suma, eu, Sra. Relator, Sras. Ministras, Srs. Ministros, Sr. Procurador-Geral da República, caros advogados, o tema, Sr. Presidente, não prestando me alongar, eu acho que é de uma objetividade, de uma clareza constitucional muito grande. O que se trata aqui é a extensão, o alcance do teto constitucional previsto no artigo 3711 e da aplicação também do artigo 9º e 17 da TCT. A 9º da N41 e 17 da TCT. E a questão que se estabelece, basicamente, é de emprestar ou não qual a efetividade possível ao limite constitucional previsto no inciso 11 do 37. Historicamente, esse artigo, que vem sofrendo mutação, mas já havia uma previsão na Constituição originária, é um artigo que vem a formular, me parece, dois grandes objetivos. O princípio, primeiro, é o princípio da moralidade. Era fato e era realidade no contexto pré-Constituição de 1988, num sistema remuneratório totalmente descalibrado, desestruturado, em que situações equivalentes reproduziam remunerações absurdas, distintamente absurdas. E isso estabelecia também de forma de sentido hierárquico, já que servidores vinham a receber remunerações superiores àqueles que ocupavam funções mais qualificadas e mais importantes do que eles, de fato, exerciam. A Constituição, de fato, não veio resolver todos os problemas, mas veio estabelecer um limite, uma tentativa de equilíbrio. E aí entra o segundo elemento, que é o da racionalidade, da eficiência, ou seja, a regra constitucional procura impor e estabelecer uma racionalidade no processo remuneratório. E essa racionalidade se estabelece nos sucessivos mecanismos que a Constituição vem estabelecendo. Primeiro, geralmente, depois na Emenda Constitucional 19 e agora na 41, para impor um teto que seja, de fato, um teto absoluto ao processo remuneratório. De forma a premiar esses dois elementos. E esse teto remuneratório, ele vem, tão importante ele é, que ele vem excepcionalizado, inclusive no princípio da irredutibilidade salarial. Quer dizer, dos debates que travaram aqui, em que foi essa questão discutida, e por uma maioria muito tênue, acabou numa situação muito excepcional, se entendendo numa posição diferente, o fato que nos debates fica claro que a própria regra que veio a ser introduzida, tanto na regra do 17, mas principalmente no artigo 9 do Emenda Constitucional 21, que veio a reafirmar a regra do 17 da TCT, eram regras que, no entendimento daquela debate, não haveria necessidade de ser, já que, exceção à irredutibilidade, já está prevista expressamente na Constituição. Ou seja, o teto constitucional é um teto que vem a estabelecer exatamente um paradigma de racionalidade e estabilidade. Não é o teto, essencialmente, com fins fiscais. Não é o teto que visa, fundamentalmente, criar, digamos assim, um resultado fiscal melhor. Isso tem o efeito fiscal, mas não é esse o elemento central. Ao contrário, por exemplo, da Previdência, que o teto tem, de fato, um elemento fiscal forte de equilíbrio atuarial. Mas aqui, nesse caso, ele está premiando profundamente a, primeiro, moralidade. Por que moralidade? Porque ele está estabelecendo um equilíbrio, uma limitação remuneratória que pondere as realidades de função de atribuição versus retribuição, evitando que elas se tornem excessivas em relação à serenidade, por uma sucessiva onda de legislações passadas que vinham a compor modelos remuneratórios e geravam, por consequência, distorções, seja do ponto de vista da racionalidade, para buscar minimamente, não absolutamente, mas minimamente, aprover um equilíbrio nessa realidade, aprover uma equalização mínima nessa realidade. Hoje, senhores e senhoras ministras, senhor relator, nós temos, só no âmbito da União Federal, nós temos 4.865 servidores que estão submetidos ao teto remuneratório, que representam, no âmbito proporcional, desde a sua instituição, em torno de 713 milhões de reais. Mas o mais importante é o valor, como diz, moral e racional. Existe, recentemente, o próprio Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, inclusive estados para essa corte, tomaram a decisão de aplicar o teto lá, e vêm fazendo, já vêm fazendo hoje. Então, a preservação e a efetiva aplicação desse texto constitucional, de forma a garantir que as remunerações estejam submetidas a esses dois valores, a esses dois reglamentos, é, no entender da Advocacia Geral da União, um primado de reforçar um texto constitucional, que, no meu entender, que no entender da FGU, é um texto absolutamente cristalino quanto à sua aplicação. Ou seja, se aplica imediatamente, se aplica independente do requisito e do registrado cristalino, e não é porque o servidor vinha já recebendo a remuneração anteriormente, que ele possa gerar, ou viver, digamos assim, uma situação diferenciada daquilo que vem integrar a administração pública depois, e, portanto, poder ter uma realidade remuneração diferenciada. É isso, em última análise, que a AGU e o advogado já venham defender e espera pela confirmação e afirmação do teto constitucional nos termos propugnados pelo nosso consciente. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência. Convido agora a fazer uso da palavra a doutora Luís Xavier de Albuquerque, que falará em nome do Sindifisco. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministras e ministros, digno e estimado procurador-geral da República, ao Sindifisco parece que, na verdade, o tema sobre julgamento já foi suficiente e devidamente apreciado, quando do julgamento do mandado de segurança impetrado por ministros aposentados da Corte, ocasião na qual, apreciando a questão sobre todos os seus ângulos, o tribunal decidiu, de um lado, que as vantagens pessoais eram, sim, atingidas pelo teto. Mas, respeitando o princípio da irredutibilidade de vencimento, estabeleceu que aquele ganho que a pessoa tinha no momento da incidência do teto seria mantido e congelado até que o valor do subsídio fosse crescendo, 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 até absorver aquele valor. Em outras palavras, quem ganhasse acima do teto continuaria ganhando, por conta do princípio da irredutibilidade, da garantia da irredutibilidade, mas não teria nenhuma correção até que o valor do subsídio alcançasse o seu vencimento. Me parece que essa questão já foi decidida e o tribunal hoje vai, sobre ela de novo, se manifestar. Mas, senhor presidente, com todo o respeito à Corte, tentando exercer o meu munos da forma mais decente e eficaz possível, eu tenho que alertar o tribunal de que, nesse julgamento, é preciso, sim, porque diz com o alcance que o Acórdão vai ter, o alcance prático que o Acórdão vai ter, sobre a circunstância de que os casos do Amazonas, que estão atrelados, estão vinculados a esse processo e ao processo número 606358, ministra Rosa, de vossa relatoria, estão indevidamente vinculados. Por que indevidamente vinculados? Porque lá, embora eles tratem de teto, sim, como fundamento secundário dos Acórdãos recorridos, lá existe uma questão especialíssima e fundamental e prejudicial. Lá o teto foi fixado por decreto. Portanto, sofre de inconstitucionalidade formal. Então, vai-se hoje decidir sobre questões de alcance do teto, de como se aplica, de como não se aplica, numa decisão que, teoricamente, é aplicável, por força do artigo, da repercussão geral, aos casos do Amazonas, sendo certo que os casos do Amazonas, todos envolvem teto fixado por decreto. Supondo, por exemplo, vejam, vossa excelência, a situação. Supondo que a decisão hoje seja favorável aos interesses do Estado. O que acontecerá com os casos do Amazonas? Muitos já baixaram, muitos já baixaram. Vai-se aplicar a decisão daqui, na parte de fundo? Ou os processos de lá vão ter que votar aqui para que o Supremo Tribunal se pronuncie sobre a questão da inconstitucionalidade formal? Dizer se o decreto existe ou não existe, tem validade ou não tem validade, tem eficácia ou não tem eficácia, antes de dizer que alcance ele pode ter. É inconstitucionalidade formal de que se está cuidando. Por isso, senhores ministros, pedindo escusas pela insistência do tema, mas é importante, em nome do Amicoscuri, eu encerro dizendo confiar na manutenção da orientação jurisprudencial já firmada pelo Tribunal no julgamento do referido mandado de segurança dos ministros aposentados, e mais do que isso, peço que o Tribunal se pronuncie sobre o destino, sobre a real ou indevida vinculação dos feitos do Amazonas a esses dois casos, tanto a esse, em menor número, quanto a de V. Exª, em número muito maior. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª. Devolvo a palavra ao eminente relator. Sr. Presidente, o recurso extraordinário sob exame atende satisfatoriamente aos pressupostos recursais pertinentes, comportando pleno conhecimento quanto às teses veiculadas. Cumpre repelir, desde logo, a primeira das alegações formuladas de nulidade do acordo recorrido por negativa de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem adotou fundamentação suficiente para o caso. Aplica-se, no particular, o que foi decidido no AI-791-292, ministro Gilmar, precedente com repercussão geral, em que o Supremo reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o artigo 93, inciso 9, da Constituição, exige que o acordo ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, se determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Fecha aspas. Quanto ao tema de fundo, o que está em questão é saber se a aplicação do artigo 3711 da Constituição, após a emenda 41, pode provocar como efeito direto a redução nominal das remunerações pagas a servidores públicos, ou se o decréscimo estaria vedado pela garantia da irredutibilidade, positivado no artigo 3715 da Constituição. Trata-se de controvérsia que, embora guarde semelhança com aquela versada no R.E. 606-358, o ministro da Rosa Weber, também com repercussão geral reconhecida, inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a emenda constitucional 41, é mais ampla do que essa última. Realmente, enquanto naquele caso a investigação se limita a distinguir um dos efeitos da emenda 41, inclusão de vantagens pessoais no teto, aqui a análise alcança o todo, todo e qualquer efeito potencialmente produzido pela emenda 41, desde que provoque eventual redução aos vencimentos. Para melhor situar o tema, é conveniente proceder a uma recapitulação histórica da disciplina constitucional sobre o teto de retribuição e sobre a experiência jurisprudencial da Suprema Corte ao longo do tempo. A versão original do artigo 3711 da Constituição previa que União, Estados e Municípios teriam autonomia para dispor a respeito de limites máximos e mínimos de remuneração a serem observados nos respectivos serviços públicos, assim como sob a relação entre esses valores. O limite máximo, porém, estava pré-condicionado a respeitar como referência obrigatória os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título por membros do Congresso Nacional, ministro de Estado, ministro do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, nos Institutos Federais, nos territórios e nos municípios, os valores recebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Para evitar disseptações a respeito de como deveria incidir esse limite remuneratório, o Poder Constituinte teve o cuidado de esclarecer no artigo 17 do ADCT que, entre aspas, os vencimentos, a remuneração, as vantagens, os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que serão sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes. Não se é admitido, nesse caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título. Fecha aspas. Não obstante o modo categórico pelo qual essas cláusulas foram originalmente enunciadas, uma primeira hesitação logo teve de ser enfrentada pela Suprema Corte, tendo em vista também o originário conteúdo do parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição, segundo o qual a lei assegura, entre aspas, aos servidores da administração direta e isonomia de vencimentos para a cargo de atribuições iguais e assemelhados do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou alocado trabalho. Fecha aspas. Sobretudo, essa ressalva final, quando lida na companhia do artigo 3711, suscitava indagações a respeito de qual deveria ser o alcance do teto estipulado pela Constituição. Essa perplexidade constituiu a principal questão jurídica apreciada pelo Tribunal quando o julgamento da DI 14, ministro Célio Borja. Ainda em setembro de 89, eu transcrevo aqui a emenda, e nesse julgamento prevaleceu, assim como inúmeros outros que o sucederam, a compreensão de que, assim como não deveriam ser computados para fins de proteger a isonomia entre os padrões de vencimentos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, as vantagens pessoais também não deveriam ser contabilizadas para efeito de aplicação do teto de retribuição. Essa compreensão gerou um certo acanhamento do Instituto, tendo em vista o grande número de verbos remuneratórios que eram pagos a esse título naquela época. Mesmo assim, a versão original do teto de retribuição produziu alguns efeitos imediatos. Isso porque, apesar de excluir as vantagens pessoais de sua abrangência, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a formulação original do artigo 3711 possuía densidade normativa suficiente para valer por si só, podendo ser aplicado, independentemente da estipulação em lei, dos limites máximos de remuneração de cada unidade federativa. Foi o que ficou consagrado, por exemplo, no julgamento da DEI em 1590, ministro Pertence, que recebeu no ponto a seguinte síntese. Servidor público, teto de remuneração, CF, artigo 3711, autoaplicabilidade. Dada eficácia plena e aplicabilidade imediata, inclusive ausentes empresariais da administração indireta, do artigo 3711 da Constituição e do artigo 17 da DCT, a sua implementação, não dependendo de complementação normativa, não parece constituir matéria de reserva à lei formal. E, no âmbito do Executivo, a primeira vista podia ser determinada por decreto, que, enquanto não poderia ligar com o governador a sua fonte de legitimação. Fecha aspas. A Emenda Constitucional 19 alterou esse panorama normativo. Além de dissipar a garantia de isonomia de vencimentos, originalmente previsto no artigo 39, parágrafo 1º, modificou também o conteúdo do artigo 3711. Em primeiro, incluiu expressamente as vantagens pessoais no âmbito normativo do teto de retribuição. Em segundo, estabeleceu que a remuneração paga aos ministros do Supremo Tribunal Federal seria a única referência de valor a ser observada em relação aos demais agentes públicos, desfazendo as distinções quanto aos níveis federativos. E, em terceiro, definiu que a lei fixadora da remuneração dos ministros do Supremo seria dependente de iniciativa conjunta, artigo 4815 da Constituição, dos presidentes da República, da Câmara, do Senado e do Supremo. Assim como ocorreram em relação ao texto original da Constituição, a emenda 19 veio paramentada com um dispositivo esclarecedor de sua eficácia, o artigo 29, que, reproduzindo o que já constava no artigo 17 do ADCT, preconizou os subsídios, vencimentos, remuneração, proventos de aposentadoras e pensões e quaisquer outras espécies remuneratórias adequar-se-ão, a partir da promulgação dessa emenda, aos limites decorrentes da Constituição Federal, não se admitindo a percepção de excesso a qualquer título. Fecha aspas. Diferentemente, porém, do que havia estabelecido na interpretação da versão primitiva, que foi tida como de aplicabilidade imediata, a Suprema Corte entendeu que o novo texto do artigo 3711, com redação da emenda 19, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição da lei prevista no artigo 4815, independentemente do conteúdo do seu artigo 29. Foi o que restou proclamado no julgamento da DI 2075, o ministro Celso, que, no particular, diz o seguinte, enquanto não sobrevier a lei formal de iniciativa conjunta dos presidentes da República, dos deputados, do Senado Federal e do Supremo, destinado a fixar o subsídio devido aos ministros da Suprema Corte, continuarão a prevalecer os testes remuneratórios estabelecidos individualmente para cada um dos poderes da República. CF, artigo 3711, redação da emenda 19, excluídas em consequência de tais limitações as vantagens de caráter pessoal, prevalecendo, desse modo, a doutrina consagrada no julgamento da DI 14, até que seja instituído o valor do subsídio dos juízes do Supremo Tribunal Federal. Não se revela aplicável, desde logo, em virtude da ausência da lei formal, o que se refere, a que se refere ao artigo 4815 da Constituição, a norma inscrita no artigo 29 da emenda Constitucional 19, pois a imediata adequação ao novo texto depende, essencialmente, da fixação do subsídio devido aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Iguais conclusões sobre o diferimento da eficácia foram proclamadas em outros precedentes que eu cito aqui. Todavia, como o consenso exigido pela norma de administrativa conjunta, do artigo 4815, não se materializou politicamente, a lei em questão nunca chegou a ser editada. Como resultado disso, o teto de retribuição previsto na redação originária do artigo 3711 da Constituição conservou sua aplicabilidade ainda por algum tempo, não obstante, estivesse revogado pelo artigo 19. Cito aqui precedentes nesse sentido aqui do plenário. Posteriormente, o artigo 3711 ganhou outra redação, dessa vez, pela emenda constitucional 41, ao esclarecer a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, dos Distritos Federais, dos Municípios, dos detentores do mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídos as vantagens pessoais de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos Estados e do Distrito Federal o subsídio do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e justitais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos embargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário, aplicado esse limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos, fecha aspas. Nessa nova configuração, o teto de retribuição voltou a ser diferenciado em cada nível federativo. Enquanto na União e os municípios se manteve o perfil unireferencial a distrito, respectivamente aos subsídios dos ministros do Supremo e dos prefeitos, o modelo de teto a ser observado pelos Estados e pelo Distrito Federal passou a apresentar uma referência assimétrica, diferenciada de acordo com o poder afetado ou com a função exercida. Além dessas alterações, o teto de retribuição continuou a incluir as vantagens pessoais ou de qualquer natureza, assim como tinha pretendido fazer a Emenda Constitucional 19. Voltou a depender de iniciativas políticas isoladas para sua fixação e produziu eficácia imediata, porquanto o artigo 8º da Emenda 41 determinou que, enquanto não fixado o valor do subsídio, entre aspas, será considerado para os fins dos limites fixados naquele inciso o valor da maior remuneração atribuída por lei na data da publicação dessa emenda à Ministra do Supremo do Tribunal Federal, a título de vencimento, representação mensal e da parcela recebida em razão do tempo de serviço, fecha aspas. De modo semelhante ao que dispõe a Emenda 19, o artigo 9 da Emenda 41 determinou que fosse aplicado o disposto no artigo 17 do ADCT aos vencimentos, remunerações, subsídios, ocupantes de cargos, funções de empregos, da administração direta autárquico e fundacional, dos membros dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões e outra espécie, remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídos as vantagens pessoais de qualquer outra natureza. Fecha aspas. Já na vigência dessa emenda condicional, o Supremo Tribunal Federal foi novamente instado a definir como se daria a implementação do teto em casos que envolviam os proventos pagos a quatro ministros aposentados da Corte. Na ocasião, o Tribunal teve de definir basicamente duas questões a respeito de vantagens pessoais que eram percebidas pelos ministros. Uma a respeito da possibilidade de afastamento do adicional de tempo de serviço da incidência do teto limite remuneratório. E a outra, relativa à condicionalidade da redução remuneratória verificada nos proventos impretantes pelo desconto de duas partes do que lhes era pago a título de adicional da aposentadoria de 20%, anteriormente garantido pelo artigo 184.2 do antigo Estatuto de Servidores de Serviços, a lei nº 1.711, nº 52. A decisão final da Corte prestigiou-se o último desses pedidos, em acordo cuja parte final da emenda ficou lavrada nos seguintes termos. Ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal proventos, subsídios, teto remuneratório, pretensão de imunidade à incidência do teto sobre o adicional do tempo de serviço, no percentual máximo de 35%, sobre a crespo de 20%, a que se refere ao artigo 184.3 da lei nº 1.752, combinado com o artigo nº 250 da lei nº 8.112, mandado de segurança deferido em parte, magistrados, a crespo de 20% sobre os proventos de aposentadoria. Artigo 184.3 da lei nº 1.711, nº 52, combinado com o artigo nº 250 da lei nº 8.112, nº 90, e o teto constitucional após o emendo nº 41, garantia constitucional de irredutibilidade de vencimentos e intangibilidade, não obstante cuidar-se de vantagem que não substantiva direito adquirido de estatura constitucional, razão por que após o emendo nº 41, não seria possível assegurar sua percepção indefinida no tempo, fora ou além do teto a todos submetidos, aos impetrantes por que magistrados, aos impetrantes por que magistrados. A Constituição assegurou diretamente o direito de irredutibilidade de vencimentos, modalidade qualificada, direito adquirido ou punível às emendas constitucionais mesmas. Assim, em que pese considerar-se suscetível de sofrer dispensa específica pelo poder de reforma constitucional, haveria de reclamar para tanto norma expressa inequívoca, a que não se presta o artigo 9 do ADC, do emendo constitucional 41, pois o artigo 17, a que se reporta, é norma referida no momento inicial de vigência da Constituição de 88, na qual incidiu, e nesse momento, pelo fato mesmo de incidir, teve extinta a sua eficácia. De qualquer sorte, é mais que duvidosa a sua compatibilidade com a cláusula pétrea de ideneidade dos direitos dos direitos e garantias fundamentais otorgados pela Constituição de 88, recebida como ato constituinte originário. Os impetrantes, sob o palo de garantia e atribuída de vencimentos, têm o direito de continuar percebendo o acréscimo de 20% sobre os proventos, até que seu montante seja absorvido pelo subsídio fixado em lei para o Ministro do Supremo Tribunal Federal. Prevaleceu, pela maioria mínima, o entendimento de que os impetrantes não deteriam o direito adquirido contra o estabelecimento do novo teto de retribuição pela emenda 41, mas que os excessos por eles recebidos a título adicional da aposentadoria não poderiam ser excluídos de suas remunerações sem sacrifício da garantia de irredutibilidade. Consagrou-se assim o que se chamou de solução de compromisso, algo como uma modulação dos efeitos da emenda 4103, pela qual os impetrantes continuariam a receber os excessos até que os subsequentes reajustes nos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal culminassem por absorvê-los. Assim, conquanto tenha reconhecido nessa oportunidade a eficácia imediata das modificações da emenda 41 no teto de retribuição, o Tribunal referiu, repeliu, por afrontoso, o artigo 3715, os resultados concretos dessa incidência que implicasse retrocesso remuneratório em prejuízo dos ministros aposentados. Após o precedente, com base no entendimento nele consolidado, o Supremo teve oportunidade de reafirmar em julgado de suas turmas a convicção a respeito da aplicabilidade imediata do previsto no artigo 40... do previsto na emenda constitucional 41, como fez no seguinte caso. Eu cito aqui um precedente da segunda turma, que as vantagens pessoais incluem-se no teto remuneratório, como dispõe o artigo 37 da Constituição, com a redação que lhe foi dada pela emenda 41. Foi o relator, ministro Eros. Assim também fez em outros precedentes, ministra Carmen Lúcia, primeira turma, ministra Helen, segunda turma. Cumpra enfatizar, ainda, que a jurisprudência da Corte se firmou no sentido de suspender a eficácia dos acordos dos tribunais estaduais e regionais que afastaram a incidência da emenda 41, do que dão prova às seguintes referências jurisprudenciais. Eu cito vários aqui. Feito esse apanhado de jurisprudencial, cumpre examinar o presente caso, que, como dito, traz à lume a situação de aposentados e pensionistas do Estado de Goiás, vinculados ao poder executivo local, que, após a vigência da emenda 41, experimentaram cortes em seus rendimentos, promovidos no propósito de adequar suas remunerações aos subsídios de governador. Essa operação resultou em efetivo retrocesso remunerador, ocorrência noticiada na inicial, e sobre a qual não pende qualquer controvérsia nos autos, que foi considerada inconstitucional pelo Tribunal de Oriente sob a seguinte justificativa, aspas, os impetrantes, embora atingidos pelo corte e teto, têm direito de receber a integralidade dos seus proventos nos termos do artigo, do inciso 15 do artigo 37 da Constituição, preceito cuja observância é obrigatória. Desse modo, o que se observa com o posicionamento da Suprema Corte é que, visando conciliar os princípios da segurança jurídica da boa-fé com o teto salarial fixado na emenda constitucional 41, remanescerá transitoriamente a situação dos servidores públicos que terão remunerações como que intocáveis até que haja absorção em decorrência da fixação de novos limites remuneratórios, preservando subsídios adquiridos enquanto faziam parte da ativa, fecha aspas. O Estado recorrente alega que esses abatimentos estão legitimados pela Constituição, porque avalizados pelo texto de sua versão originária de 88, que era complementado pelo artigo 17 do ADCT e secundados pelo artigo 9 da emenda 41. E está servido de razão quanto a esse argumento. O teto de retribuição constitui norma constitucional de estrutura complexa, porque estabelecida pela conjunção de diferentes dispositivos do texto constitucional, cujo sentido normativo é chancelado por quatro principais ingredientes constitutivos. O primeiro deles limita a autonomia de cada ente da Federação Brasileira, apresentando um ápice remuneratório que deve ser obrigatoriamente seguido. Um segundo elemento indica que a abrangência do teto deverá ser a mais inclusiva possível, compreendendo tudo que venha a remunerar o trabalho do servidor a qualquer título. Um recado normativo complementar presente no ADCT e nos artigos 29 da emenda constitucional 19 e no artigo 9 da emenda 41, determina que aquilo que sobejar a incidência do teto constitui excesso, cuja percepção não pode ser reclamada, ainda que o direito a ela tenha sido licitamente adquirido segundo uma ordem jurídica anterior. Essas três mensagens normativas foram captadas com acuidade singular pelo ministro César Peluso, em voto vencido proferido no já citado julgamento da do EMS 24875, em que sua excelência assinalou o seguinte. O texto original da Constituição estabeleceu três coisas. Primeiro, fixou um limite de remuneração para a magistratura. Segundo, incluiu na apuração desse limite qualquer parcela correspondente da estrutura da remuneração, ou seja, prescreveu textualmente que esse limite consideraria qualquer parcela, qualquer título que fosse percebido por ministro supremo. relembra observados como limite máximo os respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título por ministro supremo do Tribunal Federal. Terceiro, não admitiu para efeito de observância desse teto a subsistência de direitos adquiridos na ordem jurídica constitucional anterior. Esses três pontos, a meu ver, diz o ministro Peluso, não foram alterados nem pela emenda 19 nem pela emenda 41. Tira algumas consequências. Quando a Constituição no texto primitivo, inciso 11 do artigo 37, se referia a valor recebido a qualquer título, isso significava que abrangia não apenas as parcelas pré-existentes, mas também toda a parcela que fosse criada após o advento da Constituição. Sou pena de outra interpretação permitir uma fraude, uma burla ao próprio texto constitucional. O que a Constituição estava querendo tratar, a meu ver, e com o devido respeito, era que parcelas ou valores a qualquer título decorrente da legislação anterior, ou da legislação infraconstitucional subsequente, estavam incluídos na apuração do valor do limite constitucionalmente fixado. Tanto estava que, em relação às vantagens pré-existentes, não deixou nenhuma dúvida. E o artigo 17, embora exaurido temporalmente, significava que as remunerações excedentes do teto deveriam ser decotadas imediatamente para se ajustar ao texto constitucional. evidentemente, se tratava de norma transitória, porque se referia às vantagens pré-existentes e excluiu, por isso mesmo, a invocação do direito adquirido. Quanto às vantagens novas, a evidência não era caso de estabelecer nenhum dispositivo de caráter transitório, até porque a própria norma do inciso 11 já previa que toda e qualquer vantagem criada por norma infraconstitucional deveria, nos termos dessa limitação, compor o teto da remuneração. A mim me parece, com o devido respeito, que a emenda 19 em nada alterou esses três pontos. Ela, pura e simplesmente, modificou o critério de apuração desse teto e repetiu a fórmula que já estava na redação original prevendo, incluídas as vantagens pessoais de qualquer outra natureza. E tampouco a emenda 41 introduziu qualquer alteração, porque tornou a incluir vantagens pessoais de qualquer outra natureza. Ora, o perfil da disciplina constitucional a despeito da mudança dos critérios de apuração desse limite, a partir das quais os subsídios absorveriam todas essas parcelas que já estavam incluídas na definição e na estrutura desse limite, não alterou em nenhum momento a situação da magistratura. Desde o início, as limitações da magistratura eram as mesmas. Pouco importa que, na prática, elas não tenham sido alteradas. A verdade é que o texto constitucional não sofreu alteração substancial em relação à redação primitiva e às duas emendas que tornariam regular o assunto. A regular o assunto. Ora, diante disso, não vejo como possa ser oposto ao direito adquirido, nem em termos de vantagens pré-existentes, por força da regra do artigo 17 do ADCT, porque nenhum dos textos constitucionais permitiu que qualquer vantagem, ainda que criados permanentemente pela legislação subalterna, poderia escapar a esse teto. Daí, quando o iminente relator se excusou de entrar nas águas procelosas da questão do alcance da garantia do direito adquirido perante emendas constitucionais, eu diria que nem chego perto dessas águas, passo longe, a vantagem tratada aqui foi repristinada por uma lei de 1990, donde essa vantagem não ficou fora da composição do teto, estava abrangida pela norma constitucional. De modo que não há, a meu ver, necessidade de se recorrer à discussão sobre direitos adquiridos de fonte infra ou de fonte constitucional, porque essa vantagem de caráter pessoal superveniente encontrou no próprio texto constitucional, então vigente, que era o primitivo, a limitação de que ela também não escaparia apuração do teto, fecha aspas. Com essas considerações, o ministro Peluso deixou demonstrado que a norma constitucional do teto de retribuição, desde sua formulação original, jamais admitiu compromisso com quaisquer excessos, tenham eles sido adquiridos por força de regimes legais, superados, ou pelo advento de normas jurídicas supervenientes. Embora tenha sido superado pelo juiz da maioria, o voto de sua excelência teve o mérito de esclarecer que o repúdio da Constituição aos excessos remuneratórios independe da eficácia do artigo 17 do ADCT, já exaurida, decorrendo do próprio conteúdo do artigo 3711, que é suficiente para repelir a legitimidade do pagamento de quaisquer valores transbordantes dos parâmetros normativos, mesmo que decorrente de fonte normativa superveniente. Além das três mensagens já enfatizadas, há essa disposição importantíssima, decorrente do sistema constitucional, a de que a garantia da irredutibilidade dos proventos não ampara a percepção de verbos remuneratórios que desbordem do teto de retribuição. É o que se depende, por exemplo, da parte final das seguintes normas originais do texto constitucional, que preconizam garantia de irredutibilidade para as carreiras da magistratura e do Ministério Público. Aos juízes, diz o artigo 95, os juízes gozam das seguintes garantias. Três, irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração, o que dizem, o que dispõe do artigo 37, etc., entre os quais fixa o teto. O Ministério Público, o artigo 128, o Ministério Público abrange, parágrafo 5º, leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observados relativamente seus membros seguintes garantias, irredutibilidade de vencimentos, observado quanto à remuneração, que dispõe do artigo 37, 11, etc., o do teto. E também da parte final do artigo 37, 15, com a redação dada pela Emenda 19, o subsídio, vencimento dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado, disposto nos incisos 11 e 14 desse artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, etc., inclui aqui também o teto. Ao condicionar a fruição da garantia de irredutibilidade à observância do teto de retribuição, a literalidade desses dispositivos deixa fora de dúvida que o respeito ao teto representa a verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações de serviços públicos. Portanto, nada, nem mesmo concepções de estabilidade fundamentadas na cláusula do artigo 536 da Constituição justificam o excepcionamento da imposição do teto de irredutibilidade. A garantia da irredutibilidade, que hoje assiste igualmente a todos os servidores, constitui salvaguarda que protege a sua remuneração de retrações dominais que venham a ser determinadas por meio de lei. É o que acontece, por exemplo, nos casos de modificação legal de composição remuneratória dos servidores, que, como seguidamente afirmado pela jurisprudência do Supremo, não pode provocar perda de retribuição. E é o que sucede também quando os entes federativos deliberam instituir tetos de retribuição inferiores àqueles estabelecidos pela Constituição Federal, os chamados subtetos. Na vigência da realização originária do artigo 3711 da Constituição, o Supremo possui a jurisprudência que apontava claramente no sentido dessa conclusão que se pode ver da seguinte emenda. Eu cito aqui uma emenda que diz o seguinte. Ao decidir que a remuneração dos servidores do Poder Executivo deve ter como limite máximo a dos secretários do Estado, que, para efeito de teto constitucional, deve ser equivalente ao subsídio do deputado estadual, o acordo afrontou o artigo 3711 da Constituição. Inexistência de inconstitucionalidade da Lei Complementar 4392 de Santa Catarina, que fixou o limite remuneratório em montante inferior ao previsto no artigo 3711 da Constituição. Observância da garantia constitucional da irredutividade de vencimentos, ceda a incidência imediata da referida lei, resultar decréscimo dos vencimentos que, listamente, percebia o servidor. Então, aqui a situação é diferente nos casos de fixação de sub-tetos. Esse entendimento veio a ser referendado por firme cadeia jurisprudencial, e eu cito aqui alguns precedentes. Nesses precedentes, a Corte afirmou com propriedade que leis locais e instituidoras de sub-tetos não poderiam provocar alteração negativa na remuneração nominal que estivesse sendo percebida pelos servidores. E isso tem todo sentido, porque a diferença entre o teto anterior, previamente fixado pela Constituição Federal, e um novo patamar máximo fixado a título de sub-teto pelo respectivo legislador ordinário, deve observar a garantia constitucional de retributibilidade para impedir que flutuações legislativas infraconstitucionais prejudiquem o padrão remuneratório dos servidores públicos. O mesmo não ocorre, porém, quando a alteração do limite remuneratório é determinada pela reformulação da própria norma constitucional de teto de retribuição. Isso porque, como visto, a cláusula de irredutibilidade possui âmbito de incidência vinculado ao próprio conceito de teto de retribuição, operando somente dentro do intervalo remuneratório por ele definido. Não há dúvida de que, como acentuou o ministro de Fua, tem-se no MS 24875 e em outros precedentes, a irredutibilidade de vencimentos constitui modalidade qualificada de direito adquirido. todavia, o seu âmbito de incidência exige a presença de pelo menos dois requisitos cumulativos, que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito e não de madeira juridicamente legítima, ainda que por equívo da administração, e que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. Os excessos eventualmente percebidos, fora dessas condições, ainda que com o beneplasto de disciplinas normativas anteriores, não estão amparados pela regra da irredutibilidade. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição, além de se contrapor a noções primárias de moralidade, de transparência e de austeridade da administração dos gastos com custeio, representa uma gravíssima quebra da coerência hierárquica, essencial à organização do serviço público. Antes, portanto, de construir uma modalidade qualificada de direito adquirido, a percepção de rendimentos excedentes aos respectivos tetos de retribuição traduz exemplos de violação manifesta ao texto constitucional, que, por tal razão, deve ser prontamente inibida pela ordem jurídica e não ao contrário. Justamente por isso, o artigo 9º da Emenda Constitucional 41 fez remissão ao artigo 17 do ADCT, que disse, aplique-se o disposto no artigo 17 das disposições transitórias aos vencimentos, remunerações e subsídios dos ocupantes de cargo de funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores do mandato eletivo, dos demais agentes políticos e os proventos, pensões de outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídos as vantagens pessoais de qualquer natureza. É verdade que a constitucionalidade dessa norma é objeto de ação direta, de inconstitucionalidade, a de 31 e 84, cuja apreciação por esse Supremo Acordo se encontra suspensa. Isso não impede, contudo, que o Supremo faça impor a força normativa do próprio artigo 3711, cujo enunciado é suficiente para coibir situações inconstitucionais de remuneração excessiva. E isso, aliás, foi ressaltado pelos ministros Gilmar Mendes e César Peluso por ocasião dos debates realizados na última sessão de julgamento da ação direta acima referida. Eu transcrevo aqui o debate sobre esse assunto e nessa linha agora referida. De fato, na linha daquilo que já havia sido observado pelo ministro Peluso no voto do MS 24875, o preceito constitucional do teto de retribuição possui comando normativo claro e eficiente que veda o pagamento de excessos, ainda que adquiridos após a promulgação da emenda constitucional, da Constituição Federal de 88. Assim, mesmo que a norma do artigo 9º da emenda constitucional 41 venha a ser invalidada, a mensagem enunciada pela Constituição será a mesma. Vale dizer, os excessos que transbordam o valor do teto são incondicionais e não escapam ao comando redutor estabelecido pelo próprio artigo 3711 da Constituição. Em suma, ao conceder a segurança para permitir aos recorrentes continuarem a perceber verbos de natureza remuneratória além dos limites do teto aplicável aos Estados-membros após a emenda 41, endossando um regime de retribuição que destoa da norma constitucional do teto de retribuição, o acordo recorrido infringiu o inciso 11 do artigo 37, razão pela qual deve ser reformado. cumpre registar por derradeiro que a exceção reconhecida pelo tribunal no julgamento do artigo do MS 24875, a incidência do artigo 3711 da Constituição, teve pressupostos peculiares, conforme ressaltado pelo ministro Eros em voto proferido no RE 477447, em que sua excelência pontuou o seguinte, nesse mandato de segurança restou evidenciado que no caso do teto remuneratório inclui-se as vantagens pessoais, como dispôs no artigo 3711 da Constituição, com a redação que foi dada pelo elemento 41. A única exceção a essa regra foi reconhecida por essa Corte em relação aos impetrantes do mencionado mandato de segurança e exclusivamente a eles, que, por serem magistrados, eram beneficiários da ultratividade do artigo 184 da Lei 1711, acréscimo de 20% sobre os proventos, com a alteração da política de remuneração. que submete todos os magistrados em atividades inativas ao regime de subsídio uniforme em parcela única, já não há mais que se falar em vantagem dessa índole. Na fixação do subsídio em parcela única, presume-se incluída todas as vantagens pecuniárias de cunho remuneratório, tanto é assim que não são admitidos acréscimos de qualquer outra espécie de remuneratório a essa parcela. E mais, devem ser ponderados como integrados ao teto constitucional quaisquer valores com caráter de estipêndio, inclusive vantagens pessoais pagos aos agentes públicos. Daí porque a extensão do que foi decidido no julgamento do MS 24875 para hipóteses desses autos equivaleria à desconsideração do disposto no artigo 3711 da Constituição na redação que foi conferido pelo Emenda 41 referendado por esse tribunal naquele mesmo feito. Fecha aspas. Realmente, as importantes peculiaridades da situação do caso examinada naquela ocasião específica que envolvia magistrados contemplados com o adicional de aposentadoria de 20%, vantagem residual da Lei 1711 de 52 adquirida por eles ainda na vigência da Ordem Constitucional anterior, cuja regra de redutibilidade beneficiava apenas aos magistrados, não autoriza a aplicação daquele precedente. Realmente, aquele precedente foi firmado a partir da consideração da própria condição de cláusula pétrea do princípio da irredutibilidade devido aos magistrados pelo regime constitucional anterior, regra que não existia nessa extensão aos demais agentes políticos ou aos funcionários públicos. Em suma, senhor presidente, eu dou o provimento do recurso extraordinário para fixar a tese de que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41 é de eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminados, todas as verbas e naturezas remuneratórias percebidas pelos servidores públicos da União dos Estados, do Instituto Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. Relativamente aos valores recebidos em excesso até a publicação da ata da presente julgamento, proponho, na linha de entendimento adotada de situação análoga do recurso extraordinário 587371, que seja dispensada sua restituição, considerada as circunstâncias de seu recebimento de boa fé. É o voto, senhor presidente. Todos receberam o voto, sua excelência, substancioso o voto. O ministro Toffoli, razão disso, adiantou o voto porque tinha compromissos urgentes no eleitoral e, sua excelência, o ministro Toffoli, acompanhem integralmente o voto do ministro Teori. Portanto, temos dois votos no sentido já do provimento do recurso, com a ressalva feita pelo eminente relator, quanto às verbas recebidas de boa fé. Colho o voto do eminente ministro Barroso. Presidente, eu acompanhei agora a leitura do voto do eminente ministro Teori Zavascki com todo o interesse e cuidado e percebi que ele procurou reconstituir um pouco a trajetória acidentada do esforço de se fixar um teto de remuneração na administração pública. E eu, apenas para fim do meu raciocínio, recapitulo brevemente como as coisas se passaram. veio a Constituição de 1988 e estabeleceu o teto remuneratório e previu de forma inequivocamente clara, a meu ver, que as vantagens pessoais estavam incluídas no teto. inclusive falavam vantagens de qualquer natureza. Veio o Supremo Tribunal Federal ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 14, de que foi relator o eminente ministro Célio Borja, figura admirável e adorável que é o ministro Célio Borja. Nesta ação direta de inconstitucionalidade 14, o Supremo Tribunal Federal entendeu, a meu ver, contra a textualidade do dispositivo, que as vantagens pessoais não estavam incluídas no teto. Nessa ocasião, o ministro Marco Aurélio, salvo engano, o ministro Marco Aurélio votou vencido, sustentando isoladamente, estou me referindo ao ministro Marco Aurélio a ação direta de inconstitucionalidade número 14, em que, salvo engano, meu, vossa excelência, eu me lembro porque eu era advogado do Estado do Rio de Janeiro e sustentei repetidamente que o voto vencido de vossa excelência era o que interpretava adequadamente, a meu ver, o texto constitucional e escrevi isso doutrinariamente. Esta tese do ministro Marco Aurélio todavia não prevaleceu, ele votou vencido e isolado. Portanto, não se conseguiu estabelecer um teto real para a administração pública porque as coisas erradas aconteceram nas vantagens pessoais e não, evidentemente, na fixação do padrão de vencimento. Veio a emenda 19, que foi a reforma administrativa do governo Fernando Henrique, e tentou superar por via de emenda constitucional o precedente que o Supremo estabelecera. A matéria voltou ao Supremo e o Supremo disse que a norma da emenda constitucional 19 não era autoaplicável e, portanto, não se conseguiu estabelecer uma vez mais o teto de remuneração porque a emenda 19 previu quase que uma impossibilidade fática, que era a lei fixadora do teto depende de iniciativa conjunta dos chefes dos três poderes. Eu me lembro de vossa excelência, me lembro como se fosse hoje. e instaurou-se na verdade uma hipótese de litos consórcio ativo necessário para o processo legislativo. O processo ativo a quatro mãos. Exatamente. E como sempre havia divergência e bastava o dissenso de um daqueles que estavam ativamente legitimados em formação litos consorcial à instauração do processo legislativo, eu me lembro que tivemos reuniões totalmente infrutíferas e na verdade aquela cláusula talvez tivesse sido concebida para inviabilizar pura e simplesmente a definição do subsídio e a aplicação daquela regra introduzida do Congresso. Ministro Celso, eu me lembro faz muito tempo, eu era bem jovem, mas eu me lembro que vossa excelência era o único agente público não eletivo, digamos assim, nesse embrólio e me lembro que uma ocasião em que praticamente houve consenso, todos saíram da reunião e disseram, olha, eu acho que realmente é um exagero, é um absurdo, mas o presidente do Supremo falou assim o presidente do Congresso, falou assim, e aí vossa excelência disse, olha, se ninguém quer eu também não quero, quer dizer, todo mundo transferia o ônus político para vossa excelência, para o Supremo, digamos assim, e aí eu me lembro, e vossa excelência confirmará, você disse, olha, se ninguém quer, não sou eu que vou empurrar essa agenda, ou algo muito parecido foi o que vossa excelência disse na ocasião, e aí a lei não saiu, e portanto, continuamos sem teto, ou sem um teto efetivo com a chancela do Supremo Tribunal Federal. E aí veio a emenda 41 na terceira tentativa de se estabelecer um teto remuneratório no serviço público. E aqui eu acho, presidente, ministro de Teori, que mora a questão central do meu voto e do meu raciocínio. É que eu acho que quem entender que as decisões do Supremo e a interpretação que deram eram as interpretações corretas, terá de reconhecer que quem estivesse recebendo acima do teto estava recebendo validamente. E se estava recebendo validamente, eu acho que não poderia ser reduzido. Eu me eximo dessa interpretação porque a minha interpretação é que desde a redação originária da Constituição de 1988 as vantagens pessoais estavam incluídas no teto. Portanto, ressalvado evidentemente o direito de não ter que restituir coisa alguma, mas em rigor, tudo o que se recebeu para além do teto a título de vantagens pessoais, a meu ver, violava a Constituição de 1988 na sua redação originária com o maior respeito e consideração por todas as pessoas, inclusive eminentes ministros do Supremo, que entendiam diferentemente. E, portanto, a Emenda 41 foi a nova tentativa do constituinte derivado de restabelecer o comando do constituinte originário. Por esta razão, eu estou acompanhando o voto do ministro César Peluso, porque na cadeia de votos vencidos do Supremo, que começou com o ministro Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade número 14 e passou pelo voto do ministro César Peluso, que o ministro Teori Zavascki acaba de ler na longa transcrição e do excelente voto do ministro César Peluso. Quer dizer, eu estou me filiando à corrente que historicamente ficou vencida no Supremo, que entendia que desde a redação originária impunha-se o teto. Por que? Eu entendo que, em linha de princípio, a restrição ou a proteção do direito adquirido, ela se contrapõe ao próprio constituinte derivado. É uma exceção, como todos nós sabemos, é atípico no direito constitucional comparado a possibilidade de uma Suprema Corte declarar a inconstitucionalidade de uma emenda, mas essa é uma particularidade brasileira e que nós já a exercemos diversas vezes, até porque a Constituição brasileira cuida de muitas matérias ordinárias e, consequentemente, por vezes, é necessário contrapor o princípio do direito adquirido ou o mandamento ou a regra do direito adquirido ao próprio constituinte derivado, com muita parcimônia, porque, como disse, a declaração de inconstitucionalidade de uma emenda constitucional é atípica e é um exercício exacerbado de jurisdição contra-majoritária, porque foi aprovado por dois terços, foi aprovado por três quintos, já na redação de 88, do Congresso Nacional. De modo, presidente, que a minha conclusão é a de acompanhar o ministro Teori Zavascki, penso que, pelos mesmos fundamentos que sua excelência sustentou, por considerar que, desde a redação originária da Constituição de 1988, este é o entendimento prevalecente, porque, se achasse diferente, teria dúvida se um novo dispositivo incluído no ato das declarações, no ato das disposições constitucionais transitórias, poderia se sobrepor a um direito adquirido. Em linha de princípio, pensaria que não, mas não é essa tese que eu estou sustentando aqui. Com essas considerações, presidente, portanto, eu acompanho o voto do ministro Teori Zavascki. Pois não. Ministra Rosa Weber, com vota. Senhor presidente, eu estou me debruçando sobre um tema, como foi referido pelo eminente relator e também da tribuna, por ser relatora de uma outra ADI que tem um pouquinho mais restrito, essa do ministro Teori é de um âmbito maior. E recebi o voto de sua excelência, eu li com toda atenção e está em absoluta consonância com a minha compreensão sobre o tema, por isso eu acompanho sua excelência, inclusive louvando o belíssimo trabalho efetuado e agora ainda mais com os novos subsídios trazidos pelo eminente ministro Luiz Roberto. Agradeço a vossa excelência, ministro Luz Fux, como vota. Senhor presidente, a leitura do voto do ministro Teori já seria suficiente para chancelar a juridicidade do voto que sua excelência proferiu, mas eu tive a oportunidade de ter acesso a uma obra organizada pelo professor Marcial Leonardo, a reforma da previdência social, onde exatamente vários desses temas foram abordados, inclusive esse específico, o ministro Luiz Roberto Baúdo, participou também do trabalho, juntamente com um dos autores, que é o nosso colega de congregação, Daniel Sarmento. E eu fiquei convencido que, na verdade, a emenda 41 não fez mais do que tentar dar uma eficácia plena àquilo que já constava na Constituição de 88. Então, na verdade, a emenda 41 teve uma natureza quase que interpretativa e contemporânea a lei interpretada, que, na verdade, sempre foi essa a proposta constitucional originária. Então, com a leitura desses dois trabalhos da mesma envergadura, um livro e o voto do ministro Teori Zavascki, eu também acompanho integralmente. A posição do professor Daniel Sarmento, e eu conheço o trabalho dele, da qual eu discordo, também conduziria a um resultado, porque ele entende, com razões substanciosas, porque é um professor de primeira linha, que não, o direito adquirido não se contrapõe à emenda constitucional, que é uma leitura mais estrita do dispositivo constitucional, que fala a lei não violará e ele, então, sustenta, penso que minoritariamente na doutrina, mas com bons fundamentos, que não se oporia à tese do direito adquirido à emenda constitucional. Portanto, mesmo a tese dele produziria a mesma consequência. Eu tenho visto que o senhor fez uma observação nesse sentido do seu voto, mas é que pende ainda de conclusão o julgamento da ADIM 3.184, de que é relatora à eminente ministro Carmen Lúcia. E no que concerne especificamente ao artigo 9º da emenda constitucional 41, e que também foi objeto de referência pelo eminente ministro Tiori, suspendeu-se o julgamento, sendo que com 3 votos pela improcedência e com interpretação conforme, e 1, 2, 3, 4 e 5 votos pela procedência. Eu não sei em que medida este processo... presidente, não quis realmente evocar essa causa de pedido das razões recusais. A Corte de Origem, ao decidir, levou em conta apenas a emenda constitucional 41, de 2003, sem adentrar a natureza das parcelas que estariam a compor a remuneração dos recorridos. O Estado de Goiás, e a meu ver, há tempo, oportunamente, protocolou declaratórios para que o Tribunal enfrentasse justamente o artigo 9 da emenda 41, de 2003, e bateu-se carimbo, apontando-se que o juiz não está compelido a enfrentar as causas de pedir todas as causas veiculadas pela parte. Então, há uma preliminar da causa que é mérito do recurso alusivo à nulidade, e eu, por exemplo, eu vou votar pelo acolhimento, porque é primordial, e aí se teria, inclusive, o deslocamento do incidente de inconstitucionalidade do artigo 9 para o colegiado maior, é primordial definir, se isso não foi julgado até aqui, a rigidez do artigo 9 da emenda constitucional 41-2003. Quando chegar a minha vez, eu vou votar provendo o recurso nessa parte. E, na segunda parte, eu já, inclusive, adianto, mas sustentarei o ponto de vista que desproveja o recurso, se vencido na preliminar da causa, que é a preliminar de nulidade. No que concede especificamente ao artigo 9 da emenda constitucional 41, com a suspensão do julgamento desta ADIM 3.184, a proclamação ficou a seguinte, aspas, quanto ao artigo 9 da emenda constitucional 41-2003, o julgamento foi suspenso após os votos da relatora, eminente ministra Carmen Lúcia, e dos senhores ministros Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que julgava em procedente a ação para dar interpretação conforme. E os votos dos senhores ministros Marco Aurélio, Vossa Excelência, Sr. Presidente, Ricardo Lewandowski, Ayres Brito, Celso e Peluso, então presidente, julgando a procedente. Eu tenho certeza que os dados foram para o ministro Barroso, porque o ministro Joaquim, que deveria ter dado o voto, estava ausente naquele momento. Então, em consequência da sucessão regimental, eu tenho certeza que os dados foram, então, a Vossa Excelência. Mas essa é uma questão importante. Eu tenho certeza que o ministro Teori fez uma observação a esse respeito. Eu fiz a observação de que existe essa ação e que o julgamento está suspenso, mas eu fiz a observação de que na linha de raciocínio que eu desenvolvia, mesmo que esse artigo 9º venha a ser declarado incondicional, isso não prejudica o estabelecimento de teto, porque ele decora do próprio texto original da construção. Essa foi a linha de raciocínio, foi secundada pelo ministro Luiz Roberto, pela ministra Rosa e explicitamente também pelo ministro Luiz Fux. De modo que eu fiz referência explícita, mencionei que existe essa ação, está em curso, mas que, independentemente do resultado dela, no meu entender, não vai ficar prejudicada essa linha de raciocínio aqui desenvolvida. Pois é. Isso, o Fux já terminou o voto, já acompanhando, não é? Então, ministra Carme Lúcia. Presidente, em primeiro lugar, eu não... Não, eu falo antes do Gilmar. A ordem é inversa, é inversa a ordem. A proposta que fiz para se observar o procedimento que tem em todos os tribunais do país foi refutada pela maioria e eu fiquei isolado para observar-se algo que para mim é salutar, que é a distribuição e ter-se a variação na tomada dos votos segundo o relator. Tenho a palavra, presidente? Presidente, em primeiro lugar, eu queria apenas fazer um registro quanto a essa ação direta de inconstitucionalidade 3184, porque o artigo 9º, especificamente, que foi objeto agora lembrado pelo eminente ministro do decano Celso de Mello, tem uma parcela dos votos computados como para dar interpretação conforme e quando voltar a julgamento, eu já até preparei um aditamento ao meu voto para esclarecer porque ficou parecendo que nós estávamos acolhendo, ou pelo menos o meu voto especificamente como relatora, acolhendo o artigo 17 como podendo adentrar e ser ressuscitado por força dele o artigo 17 do lado das disposições constitucionais transitórias. E eu acho que isso não altera em nada esse julgamento com todas as venas de quem pensa em contrário, porque na linha do que foi exposto pelo ministro Teori Zavascki, para a solução deste caso especificamente, não há necessidade de se verificar, como afirmado no voto de sua excelência, porque a norma constitucional originária já continha essa determinação que foi sendo, digamos, interpretada ou aplicada de maneira a fazer com que houvesse um transbordamento. Daí a emenda constitucional 19, e depois a emenda constitucional 41. Então, resolve-se pelo artigo 37, 11, e não pelo artigo 9 do lado das disposições constitucionais transitórias como proposto. Vale dizer, esse artigo 17 apenas entraria para se discutir a questão do direito adquirido referido no artigo 9, ressuscitando um artigo que já tinha se exaurido conforme nós temos julgados, relatados, por exemplo, pelo ministro do Sepúlveda pertence mais de uma ocasião e mesmo deste plenário em outras ocasiões. Então, também eu aqui faço como afirmado pelo ministro relator e enfatizado pelo ministro Roberto Barroso, que o que se teve foi uma determinação, uma tentativa do que foi realmente o que se buscou na Constituição de 88 de estabelecer o que eu chamei de verdade remuneratória, quem ganha, quanto, como, e qual é o teto para isso. A Constituição buscou isso. E surgiram, que é vulgarmente conhecido, os penduriqualhos. As pessoas não querem, então, arrumam uma gratificação aqui e tal para dar diferença, para não pegar todo mundo, enfim. Por conta disso, e a dificuldade de se estabelecer esse teto, acabaram criando estes pequenos, pequenos, pequenas parcelas, às vezes nem tão pequenas, laterais que levaram a Emenda Constitucional número 19 a reafirmar o que antes já tinha sido afirmado, quer dizer, na verdade, a tentativa de dar cumprimento de maneira mais clara. É questão de teto, sem teto, sub-teto no Brasil, até para quem tem teto, mas que depende, tem teto físico, mas que é um teto remuneratório, é problema, permanente neste país. Então, neste caso, o que a Emenda Constitucional 41 veio fazer, tal como posto pelo ministro Teori e acompanhado pelos que votaram até aqui, foi exatamente afirmar outra vez e tentar dar efetividade a uma norma que se tinha desde o primeiro momento, razão pela qual não tenho realmente como considerar que haveria qualquer ofensa a direitos, porque ou se estava recebendo, de acordo com a Constituição, como bem salientado pelo ministro Roberto Barroso em seu voto, ou não se estava. Se já não se estava e era inválido, nada havia, portanto, a ser feito que pudesse contrariar a Constituição, na minha compreensão, claro, com respeito às compreensões em contrário. Por essas razões, senhor presidente, eu também, tal como o ministro Teori, dou provimento ao recurso, mas ressalvo, como ele, a possibilidade de se verificar na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que aqueles que receberam de boa fé e, portanto, sem que tenham concorrido de qualquer forma para que isso acontecesse, sejam devidamente resguardados naquilo que foi recebido, acolhido como direito. É como voto, senhor presidente. Pois não. Ministro Gilmar Mendes. Boa, velhada. Ministro Marco Aurélio. Presidente, essa questão de teto me lembra uma lei da época da escravidão, que foi rotulada como lei para inglês ver. O teto é algo fictício, é algo que, considerado certos parâmetros, é driblado em todos os setores, praticamente, da administração pública, e refiro-me também à administração pública estadual. Presidente, nós estamos a atuar em sede extraordinária e não me canso de dizer que essa atuação não viabiliza que esse julgue matéria pela vez primeira. A única matéria apreciada pela Corte de origem, como já sinalizei, sem adentrar as parcelas que compõem a remuneração dos recorridos, a única matéria foi alusiva à incidência imediata da emenda constitucional número 41, 2003, atropelando, colocando em plano secundário um instituto que se revela em cláusula pétrea, que é o Instituto do Direito Adquirido. O Estado diligente, o procurador que personificou o Estado, protocolou no Tribunal de Justiça de Goiás embargos declaratórios para que o Tribunal de Justiça enfrentasse uma matéria fundamental e que ainda está para ser decidida por este plenário, que é a igidez ou não do, perdoe-me, a expressão carioca, famigerado artigo 9º da emenda constitucional número 41, 2003. O que fez o Tribunal de Justiça na dicção do relator? Simplesmente proclamou que não estaria compelido a enfrentar essa matéria ou seja, o afastamento do Instituto do Direito adquirido como se o poder de emenda fosse originário pelo artigo 9º da emenda constitucional número 41, 2003. Indaga-se, cláudicou ou não o Tribunal de Justiça na arte de proceder, a meu ver, de forma escancarada, a toda evidência, porque não se pode cogitar de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando se deixa de enfrentar causa de pedir veiculada por uma das partes, principalmente quando se avizinha o acesso à sede extraordinária onde não se julga tema pela vez primeira. Se o Tribunal observar a organicidade do direito e mesmo assim for ao tema de fundo propriamente dito do extraordinário ao conflito de interesses, ele estará proclamando que é possível ao judiciário manietar a parte, que ao invés de julgamento a Carta da República viabiliza simples decisão, julgamento pressupõe sempre e sempre para acolher ou para se rechaçar, o enfrentamento da defesa versada pela parte. por isso é que quanto a esse capítulo das razões recursais, assento a procedência. Declaro a nulidade do processo a partir do momento em que o Tribunal de Justiça se recusou a enfrentar esse tema que, para o Estado, pode não ser para mim, é tema primordial quanto ao reconhecimento ou não do direito veiculado na petição inicial da ação com a qual se defrontou, ou seja, o óbice ao reconhecimento do direito adquirido estampado na ressuscitação de algo que veio à balha com o poder constituinte originário e veio à balha com o poder constituinte originário porque tivemos a passagem de um regime de exceção para um regime essencialmente democrático com a carta de 1988. Até aqui o Estado não viu pelo juiz natural revelado pelo Tribunal de Justiça esse tema enfrentado a ou não nulidade. A meu ver, a nulidade, como disse, escancarada. Por isso, eu provejo o recurso nessa parte. A segunda parte, presidente, e eu falei antes e não interrompi o relator porque percebi que a minha fala não teria ressonância quanto a preliminar de nulidade. Eu conheço bem o meu colegiado. Não é à toa que há passagem do tempo com o assento nesta cadeira. A segunda parte, presidente, o que tivemos na espécie? Decisão pelo Tribunal de Justiça estrita e não podemos fugir às balizas objetivas do acordo impugnado mediante o extraordinário. O que foi que proclamou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que o direito, esse instituto que eu acredito que ainda exista, que é o Instituto do Direito Adquirido, preservado inclusive quanto a lei pelo rol das garantias constitucionais, se sobrepunha a novidade que veio com a Emenda Constitucional número 41. Presidente, talvez, mas já não tenho idade, devesse até retornar aos Bancos da Nacional do Direito para reaprender as lições comezinhas sobre os diversos institutos do direito, sobre os diversos princípios do direito tal como posto pelo poder constituinte originário, prevalecente, portanto, a Carta de 1988. O que nós temos, estou sustentando aqui algo inusitado, não, nós temos que, com exceção do jurista, para mim, jurista, Daniel Sarmento, todos os doutrinadores que abordaram a problemática do artigo 9º no ressuscitamento do 17º do ADCT da Carta de 1988, se pronunciaram pela inconstitucionalidade desse dispositivo. Começo citando o mestre dos mestres, que é Celso Antônio Bandeira de Mello, que apontou em curso de direito administrativo, adiante-se, desde já, apontou que, adiante-se, desde já, que, ao nosso ver, aos que já eram servidores, quando entrou em vigor a Emenda 41, não se aplicam nem o teto, nem o chamado subteto, dada a irredutibilidade de vencimentos, que não pode ser afetada por emenda, por se constituir em garantia individual, portanto, protegida por cláusula pétrea. Indo adiante, abordou Celso Antônio a questão do artigo 17 do ADCT e consignou a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, podia fazer isso ante o rompimento havido com a ordem constitucional pretérita. Podia, portanto, colocar em segundo plano, e eu excluo a coisa julgada, mesmo porque ela não está referida no artigo 17 do ADCT, podia colocar em segundo plano situações constituídas o direito adquirido. E continuou, o poder constituinte, aquele de 88, não de 2003, de emenda, se mostrou ilimitado. Teve, portanto, caráter, palavras de Celso Antônio, caráter inaugural em sentido absoluto, e prosseguiu, que, ao contrário, do fruto do labor constituinte, elas não são originárias, não são inaugurais em sentido absoluto, ou seja, as emendas sofrem as limitações que lhes advêm da própria Constituição, e lá no rol das garantias constitucionais, que é o rol principal do artigo 5º, nós temos que nem mesmo a lei, e aí a lei deve ser tomada de forma abrangente, como já proclamou este colegiado, apoiando emendas constitucionais. Nem mesmo a lei pode colocar em segundo plano direito adquirido, ato jurídico perfeito e acabado, e o ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque é emanado do judiciário, que é a coisa julgada, e prossegue. assim, disse Celso, não há duvidar de que, dentro dos quadros constitucionais, uma emenda constitucional não é senão o fruto de uma autorização constitucional, e por isso mesmo, para ser válida, tem que se conter nos limites juridicamente antológicos daquilo que é uma simples emenda, e não o poder constituinte propriamente dito. Prossegue Celso Antônio, feitas estas considerações, percebe-se que emenda alguma poderia ou pode reduzir vencimentos, e foi o que é glosado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pois se o fizesse, agrediria direitos individuais que os servidores públicos, eu já disse nesta sentada que parece ante o contexto que os servidores públicos são os bodes expiatórios, responsáveis por todas as mazelas do país, como quaisquer outros cidadãos, têm garantidos pela Constituição, a irredutibilidade de vencimentos que o artigo 3715, antes do emendão, é rótulo dado por Celso Antônio, não por mim, porque depois dizem que eu sou muito mordaz, muito cáustico, lhes assegurava em termos diversos dos atuais, em si mesma, um direito e uma garantia individual que assistem a cada um dos servidores públicos que dela desfrutavam antes de seu advento, donde nem a emenda 19, em 1998, nem a emenda 41, agora em 2003, podiam rebaixar vencimentos. Nele se declara, no texto, que o artigo 17 do ato das disposições transitórias da Constituição aplicar-se-ia a todas as modalidades de retribuição dos servidores. A solução é juridicamente incabível, pois o artigo 17 se remitia a um texto distinto do que viria a ser implementado pela emenda 19 e do que foi recentemente implantado pela emenda 41. Acresce que o artigo 17 estava reportado a um texto que foi revogado pela emenda 19 que deu de seu turno também foi revogado pela emenda 41, de tal sorte que não mais existe como termo de referência no universo jurídico. José Afonso, também na mesma trilha. E José Afonso ressalta que o que o texto da emenda pretende na verdade é afastar a invocação do direito adquirido, direito adquirido reconhecido no acordo impugnado mediante extraordinário que nós estamos aqui a julgar. As hipóteses por ela estabelecidas nesse sentido, o referido artigo é inconstitucional, porque em verdade está criando um novo dispositivo que elimina uma garantia constitucional, o que é vedado por emenda constitucional nos termos do artigo 60, parágrafo 4, inciso 4, combinado com o disposto que versa o respeito ao direito adquirido no artigo 5º, inciso 36. E prossegue sua excelência, nos mesmos termos nós temos José dos Santos Carvalho Filho em manual de direito administrativo, temos ainda a Dirlei Cunha Júnior e temos ainda a constitucionalista administrativista Maria Silvia Zanella Dipe Pietro. Presidente, vamos consertar o Brasil. Vamos consertar o Brasil com S e com C, mas sem retrocesso cultural. E há retrocesso cultural quando se potencializa o objetivo em detrimento do meio. A sociedade não pode, presidente, e de bem intencionados o Brasil está cheio, viver aos sobressaltos, aos solavancos. Tem-se uma Constituição Federal para extrair-se dela a maior concretude possível. E essa Constituição Federal, tal como assentado no acordo proferido e ora em exame, proclamou o direito adquirido dos servidores. Eles tinham uma situação constituída, constituída segundo a legislação da época, a legislação anterior, a emenda constitucional número 41. O direito individual deles recorridos teria que ser preservado, como foi, a meu ver, em boa hora, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ressaltando que estamos a julgar matéria única e, ao contrário do que ocorre nos processos objetivos, no processo subjetivo, estamos presos às causas de pedir, não há que se adentrar outras situações jurídicas que não foram objeto de debate e decisão prévios na derradeira instância ordinária representada pelo Tribunal de Justiça. Nós temos que nos cingir, e assim vou fazê-lo, ao que é decidido pelo Tribunal de Origem as premissas do acórdão prolatado e a impugnação verificada mediante o recurso extraordinário. Então, concluindo, presidente, já tomei muito tempo do colegiado, mas eu creio que eu tenho no colegiado crédito, porque não sou daqueles que mais falam no colegiado. Concluindo, provejo o recurso em um primeiro passo, para reconhecer a nulidade da causa que é mérito do extraordinário, quanto a negativa de entrega da prestação jurisdicional, quanto ao respeito ao devido processo legal. E vencido nessa parte, peço vênia ao relator para dele divergir e desprover o recurso. É como voto na espécie. Pois não. Ministro Celso de Mero. Senhor presidente, a divergência aqui registrada evidencia pelo caráter substancioso dos votos proferidos a partir daquele do eminente ministro demonstra o caráter sensível da matéria, de um lado, que está em exame pela corte, e, de outro lado, também demonstra a importância jurídico-social do tema que estamos a debater. Eu diria que tem sido longo o itinerário percorrido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão pertinente ao teto, ao teto remuneratório. E, como aqui foi relembrado pelo eminente ministro Teori Zavascki, tudo começa, na verdade, com o julgamento plenário da ADIM 14, do que foi relator o eminente ministro Célio Borja e que foi ajuizado, na época, pela Associação de Magistrados Brasileiros, pela AMB. E, naquele instante, o tribunal estabeleceu um entendimento no sentido de que vantagens de ordem pessoal eram juridicamente neutras e, portanto, não se incluíam no teto para efeito de definição daquele limite inultrapassável. Posteriormente, como mostrou muito bem no seu substancioso e doutor voto, eminente ministro relator, surgiram outras situações. Houve uma reação por parte tanto do Poder Executivo, da Presidência da República, como por parte do Congresso Nacional, quando se buscou superar essa compreensão consubstanciada no julgamento da DIN 14. Estabeleceu-se, então, uma nova disciplina constitucional, inclusive para o estabelecimento do próprio teto remuneratório. Mas o fato, senhor presidente, é que a mim me parece, e eu vou ser breve, tendo visto o adiantado da hora, mas eu já tenho as razões de votos meus já pronunciados a esse respeito, e tendo em vista, inclusive, a minha posição quando do julgamento ainda inconcluso da DIN 31-84, na qual também me manifestei, juntamente com o eminente ministro Marco Aurélio e com vossa excelência, ao lado dos eminentes ministros Peluso e Brito, pela inconstitucionalidade do artigo 9º da Emenda Constitucional 41, então, pelas razões que, então, enunciei, e também, tendo em vista outros fundamentos que já expus no julgamento do R.E. 172082, R.E. 174193, e também, mais longamente, fiz considerações a respeito da questão delicada da intangibilidade do direito adquirido na DIN 31-28 do Distrito Federal, eu peço vênia ao eminente ministro relator e àqueles que acompanham sua excelência, para, quanto ao fundo da controvérsia, acompanhar o dissenso manifestado pelo eminente ministro Marco Aurélio. Em consequência, senhor presidente, e no que se refere ao fundo do litígio, eu nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Goiás. Pois não. Eu também vou pedir vênia ao relator para acompanhar a dissidência aberta ou a divergência aberta pelo eminente ministro Marco Aurélio pelas razões aduzidas por sua excelência e agora complementadas pelo eminente ministro Celso de Mello e até porque eu vejo que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é uma decisão, a meu ver, de extrema razoabilidade e essa decisão ela já, ela, ela, ela milita no mesmo sentido de outras decisões que nós já proferimos aqui nesta Corte. Ela diz o seguinte, ela não diz que este, esta, estes valores que os servidores vinham recebendo serão recebidos ad eternum. Como é que conclui esse acordo? Esse acordo conclui da seguinte maneira, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, concedo a segurança pleiteada, assegurando aos impetrantes o direito ou recebendo a integralidade dos valores que vinham recebendo até o que o montante seja absorvido por subsídio fixado em lei. Portanto, é algo que paulatinamente vai sendo... Me dá uma esperança quanto aos nossos subsídios. Pois é, eu me lembro também, e me lembro agora vagamente de memória, eu posso recuperar isso se for o caso, um dos primeiros julgamentos que me coube aqui no Supremo Tribunal Federal foi um julgamento de desempate, acho que a V. Exª lembra disso, que eu intervi e me vi numa situação realmente difícil porque o julgamento estava empatado, já havia começado antes mesmo de eu ingressar e o plenário resolveu aguardar a minha vinda. Eram vantagens percebidas por ministros do Supremo por aposentados, V. Exª lembra disso? 20% do antigo Estatuto Exatamente, e nós decidimos assim, exatamente nesse mesmo sentido, que permaneceriam com a vantagem, esse foi meu voto, até que essas vantagens fossem incorporadas pelo subsídio. Mas por essas razões, modestamente enunciadas, eu vou pedir venha ao eminente relator, até porque já me pronunciei pela inconscionalidade do artigo 9º da Emenda Constitucional 141, para seguir, então, a divergência aberta pelo eminente ministro Marco Aurélio Melo. Então, proclamo o resultado, por maioria, deram provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente relator, vencidos, o ministro Marco Aurélio, que dava provimento para assentar a nulidade, e, posteriormente, vencido nesta fase, negava provimento ao recurso. Foi seguido pelo eminente decano, ministro Celso de Melo, e por este presidente. É o resultado de julgamento. Proclamação perfeita. Obrigado. Declaro encerrada a sessão. Pois não? Ministra Câmara. Rapidissimamente, presidente, e é só uma lembrança mesmo, que no domingo se completam os 26 anos de vigência dessa Constituição. Nós somos o Tribunal Constitucional, enfim, todos os juízes brasileiros, mas apenas fazer essa lembrança, porque a sétima eleição nesse mesmo dia coincide esse ano, a data de aniversário da Constituição, com as eleições, que é um dia de enorme importância. E, como nós somos o Tribunal Constitucional, eu li agora aqui, lembrava, que o Ulisses Guimarães, naquele 5 de outubro, literalmente, disse que a Constituição certamente não é perfeita. Ela própria confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir sim, afrontá-la nunca, traidor da pátria, traidor da Constituição e traidor da pátria. Eu lembro disso nesse final de sessão, apenas porque eu acho que nós, do Supremo Tribunal Federal, dizemos a todos os brasileiros, então, nesta data, nessa próxima data de aniversário da Constituição, que nós estamos fazendo a nossa parte, ou tentando fazer, com todas as falhas que o ser humano faz, mas que nós estamos tentando fazer com que não se traia a Constituição em nenhum momento. Os erros são nossos, são humanos. Só para lembrar essa data. Muito obrigada pela palavra. Obrigado. Eu vou pedir ao nosso secretário que consiga em atas as palavras de vossa silência. Obrigado. Declare encerrado a sessão. E por aqui vai ficando esta edição de direto do Plenário. Assista a cobertura completa dos acontecimentos nesta sessão plenária no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça. O Jornal da Justiça